Alô, ah, já está gravando, e eu estou novamente aqui, tento pegar peixe, minha vara foi lá pra... Começamos bem o dia, opa, ia, ia, fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi galera, sejam bem-vindos no vídeo, hoje estamos novamente aqui com esse gato pronto para pescar pe... Pescar pe... Peixes, isso, maravilha. Temos hoje que pescar um jordian e minha isca é pequena, minha isca é minúscula, é, bom, tudo bem né, já sabemos que temos que pescar um jordian, eu preciso de peixes para usar de isca, então pega um... Meu Deus, pega esse peixe aqui, maravilha, pronto, peguei o que eu queria pegar, agora, o que a gente vai fazer? Vamos jogar isso aqui no foguete, vai embora, tá, vamos lá para a casa do caramba. Olá senhoras e senhores... Tá bom, eu peguei um serafim, acho que melhor que nada né, temos um chapéu aqui, temos dois chapéus aqui, temos um tubarão que não vai roubar meu peixe porque ele é muito grande né, acredito eu que não vai... É, não vai, então vou puxar esse peixe. Maravilha, fizemos uma graninha, vamos vender que eu não sou burro né... Não, você não, vamos pegar uns peixinhos... Vamos pegar um peixinho? Ah mano, tá, tá difícil né, assim, tá um pouco difícil. Beleza, pegamos mais uma isca, vamos ter um foguete, bora fi. Tá, não era você que eu queria pegar, mas ok. Talvez eu devesse ter jogado um big hook, talvez né, mas eu não joguei. Se você vim... Eu odeio a vida aquática. Ah lá, o peixe osso. Olha só, esse peixe vale incríveis, zero pila. Vamos botar um foguete nele, agora ele vale 400 reais, vambora. Não! Tá, é, tá vindo outro peixe aqui que não era bem o que eu queria, mas tá, é. Eu acho que, tá, tá, vai ser complicado, mas a gente consegue, eu acho, eu acho. Tá bom, peguei um vermelho aqui, fazer um dinheiro né, seu nome é Jorge? Acho que não, acho que o nome desse aqui é Jorge, oi Jorge, tudo bem? Bom, não dá pra reclamar né, barriga cheia, bolso cheio. Olha o chapéu, o que é esse chapéu? Não peguei no chapéu até agora, triste. Vamos tentar pegar um chapéu? Vamos. Opa, 7 mil pilas, vamos vender, temos nova vara desbloqueada. Power Hodge. Power Hodge, não é que eu uso já? Acho que é né? É, acho que já é que eu uso. Então, toda boa. Bom, vamos fazer o seguinte, botar isso aqui. Esperar que algum peixe grande roube minha isca né? Isso, obrigado por roubar minha isca, agora eu preciso encontrar chapéus. Opa, nosso primeiro chapéu. Peguei o chapéu! Vem toquinha de Nossa Senhora, eu quero você. Conseguimos um hatch aqui. É, peixes médios e pequenos valem 30 a mais e eu rep... Olha, eu consigo repelir grumpers. Ok, eu tô sexy pra caramba. Cara, eu vou tentar fazer um negócio agora. Talvez eu consiga, talvez eu não consiga. Mas eu vou tentar fazer. Então, bora tentar né? Porque é tentando que se consegue. Vou botar um foguetes. Trama, bombes. E um hoodhook. Valeu o investimento? Não sei, talvez não valia nada, mas vamos tentar. Vou pegar aquele tubarão. Ok. Isso! Você tá de sacanagem que você gosta de isca viva né? Mano, eu gastei... Eu gastei um gr... Não converse comigo, ninguém, hein? Não quero papo. Eu gastei... Cinco mil pro bicho não querer nada. Filha da mãe. Olha lá. Eu vou investir mais cinco mil. E eu já fiz merda. Tá bom. Alguém morde isso aqui. Isso, vem, vem. Morde! Obrigado. Alguém morde isso aqui. Morde aqui, isso. Cadê o tubarão? Cadê o senhor tutuba? Vem, senhor tutuba, vem. Vem, cuzão. Peguei. Eu peguei o tubarão. Aham. Peguei. Tô nem aí, mano. Vou fazer dinheiro. Que Jorge o quê? Quero o tubarão na minha linha, véi. 10 mil anos depois ele chega. Eu puxei o tubarão. 64 mil. Ok. É... Venda? Estamos... Pobres. Estamos aqui... Podemos comprar uma Quick Rod por 35 pilas. Ou uma Great Rod por 180. Eu tô de boa. Vamos gastar um pouco do nosso dinheiro. E vamos tentar pegar... Tá, acho que não era bem o que eu queria fazer. Tentar pegar um Georgia, né? Mas eu caguei um pouco aqui porque... É, é isso. Tem chapéus por aqui? Acho que não. É, não. Não tem... Não tem nada. Eu devia ter pego uma isca antes de querer fazer qualquer coisa, né? Ai... Mundo cruel. Olá, senhoras e senhores. Dá uma rodadinha. Cadê o peixe? Pra dar uma mordidinha aqui nessa isca. Cadê o peixe? Tá. Ah, eu não... Esqueci que vocês não comem nada, né? Vê, vocês só comem o peixe donzol. Agora sim. Roquete. Bombe. Vai. Tá, não foi nem perto de onde eu queria. Não vem não, será? Você tá brincando que você veio aqui, ô, seu merecido? Que porcaria é essa aqui embaixo, velho? Bom, tô com uma isca decente. Tô com uma bomba. Vamos ver se a gente consegue pegar o Jorge. Tem um serafim ali. Não tem nada aqui. Não tem nem tubarão. Ah, o Jorge veio. Ah, o Jorge, mano. Eu explodi o Jorge, velho. Ah, mano. Bom, talvez eu consiga pegar esse senhor aqui. Vem, senhor. Beleza, eu peguei um peixe. Que eu acho que não é o Jorge. Mas ele é bem esquisito. Bem esquisito. Mas vamos ver quanto que vale esse bicho aqui, né? Ah lá, mano. Quanto você vale? 8.500. Bom, investimento recuperado, né? Vamos pegar outro Jorge. Vamos tentar sem a bomba. Vamos ver se eu consigo. Mano, eu tô com 83 mil. De onde veio tanto dinheiro? Não faço ideia, mas veio. Tá, temos algum Jorge por aqui? Não. Temos um peixe estranho. Peixe Jorge. Bom, tô vendo nada. Tá, um peixe vaca. E esses peixes aqui que valem tudo mil e pouco. Vem você, vai. Acho que é melhor que nada. Obrigado. Investimento recuperado. Nova vara desbloqueada. Ou é novo vara upgrade? Cara, vamos tirar esses upgrades aqui. Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Temos attract. Temos cast finis. Ahn... O que é isso? Hum, temos beat guard. Isso que eu queria. Tá, temos repel. Rising lure. Vamos comprar duas Rising lure, né? Vendi de bobo. O que mais aqui? Diving lure também. Diving lure, pronto. Temos aqui um bait guard. Então já é ótimo, né? Só pegar um peixinho aqui pequeno. Feio da manhã. Eu quero um peixe pequeno. Peixe pequeno, por favor. Senhor peixe pequeno, venha. Não seja mordido. Obrigado. Agora eu quero um peixe grande. Obrigado. Agora. Quero um foguete. E é isso aí. Bora lá. Será que consigo um Jorge agora? Ah, um serafim, véi. Sai daqui. Sai daqui. Sai, sai. Maravilha. Cadê o Jorge? Não tem nenhum Jorge. Tá, eu peguei o peixe que eu não queria. Eu odeio minha vida. Galera, eu tava olhando aqui agora. Temos a opção de comprar barcos, né? Eu podia comprar um barco por 35 mil reais. Eu vou comprar. Pega. Vambora. Temos agora um barco. Vamos longe com esse barco. Ver o quanto ele vai, né? Eu não posso vender peixes no meio do mar. Tudo bem, acontece. Uma hora a gente chega. Tá, chegamos no limite dele. Vamos botar esse aqui. Bora ver o que tem nessa água mais profunda. Ou mais distante. É isso aí. Ahn... Tem algum Jorge aqui? Tem nada. Aqui! Tá bom. É... Temos um peixe bem grande ali. Eu vou tentar pegar. Sabe o que eu acho? Que a gente... Vai precisar de um barco maior. Tananá. Cadê o tamanho daquele bicho que veio em mim? Não... Não era você que eu queria, mas... Você parece valer um bom dinheiro. Não sei. Nossa, o tamanho desse bicho, velho. Uma garupa. Um dia esse bicho chega no meu barco. Bom dia. Chegou. Cat Finn. 6.500. Eu consigo... Ahná... Eu joguei 6.000 reais na água. Eu sou um animal. Olha. Eu ia dizer que tinha pegou outra isca, mas acabei de pescar mais 6.500 pila. Eu não vou nem tentar jogar no barco. Eu vou vender. É isso. Vamos lá para mais uma tentativa. Vai. Será que agora eu consigo pegar algum peixe gigantesco? Filha da... Ah, mano. Tomara que tenha um tubarão aqui. Só para fazer um pouco de dinheiro, né? Aproveita que você é uma isca-viva e tal, né? Tubarão. Tem tubarão aí. Estamos na zona abissal já, né? Parece que não tem nada aqui. Olha o peixe que brilha. Com licença. Temos alguns tubarão aqui. Tubarão. Nenhum. É. É isso. Eu gastei um anzol à toa. Parece que é isso, galera. Eu gastei um anzol à toa. Eu gastei um anzol à toa. Tá bom. Temos algum peixe de grande porte querendo dar uma mor... Seraphim, você pode ser. Vem aqui. Isso. Será... Na verdade, você não vai nem ser pescado, né? Ah, vem. Tá bom. Pelo menos eu ainda tenho uma isca. Ai, ai. Você. Você. Eu acredito no poder do anzol. Anzol, vai. Acredito no poder do anzol. Cadê teu... Opa, que peixe é esse? O que eu vi ali? Não dá pra ver, mano. Vem você. Isso. Tá. Peguei um peixe. Bucudo. Trambou. 9.400 pila. Eu vou vender você na costa. Vendido. Bora pra mais um. Cara, eu tenho que pegar esse Jorge até o fim do dia. Não é possível. Não sei porque eu usei um foguete numa mini isca, mas... É, pra perder ela, né? Parece que eu usei a mini isca. Tristeza. Bom, vamos fazer investimentos. Boa. Eu não fiz isso, né? Diz pra mim que eu não fiz isso. Tá. É. Eu fiz. Ah, meu Deus. Vai embora, peixe. Vai. Chega num peixe grande. Precisa de um rio de rook aí. Alguém. Algum peixe. Tem um Jorge por aqui. O Jorge tava ali. Vem. Nossa Senhora. Tinha um Jorge. Ah, não. Tá. Sabemos que tem um Jorge ali pra cima. Tá bom. Peixe e vaca. Peixe. Ah, eu peguei o peixe e vaca. Tudo bem. Você foi pego. Porque você é ganancioso, peixe e vaca. E eu consegui colocar você no barco. Sou muito bom. Te embala aí. Quando vejo o céu tocando o mar. Te embala aí. Quando vejo o Jorge. Vem, Jorge. Jorge, eu acredito que você vai morder seu zol. Jorge. Pelo amor de Deus, Jorge. Não me decepciona, mano. Jorge. Olha o peixe vindo. Jorge. Que porcaria é essa, tio? Que isso? Vem, Jorge. Você consegue. Aleluia. Eu peguei o Jorge. Jorge, vem pra mim alinhar. Eu vou subir com o Jorge. Vamos ver quanto vale essa porcaria. Jorge. Tava estourando meu áudio até agora. Desculpa, povo. Jorge. 11 mil pilas. Ok. É. 11 mil pilas. Tá. É. Voltei a vender. Maravilha. Recuperei nada do que eu gastei pra pegar ele. Mas, né. Temos uma nova quest. Pega um snob fish. Peixe snob. Vamos pegar. Vamos deixar uma próxima aqui. Eu já tô estressado de pescar. É. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho